Olá, amados! Hoje estamos aqui, estamos, eu e ela, e estão trazendo mais um vídeo pra vocês, um vídeo que eu sei que foi, que tá sendo muito esperado por vocês e por mim também. Eu aguardei, assim, algum tempo a mais, porque eu fiquei de fazer no início de agosto, pra que vocês se manifestassem mais, mas eu estou aqui pra cumprir o prometido e pra agradecer a Deus em primeiro lugar e a vocês, meus inscritos, que gostam, que estão gostando do meu trabalho, aos antigos, a esses que estão chegando, eu quero agradecer muito, muito, muito. A minha alegria é grande de ver que o meu canal, embora devagarinho, mas ele está caminhando. Deus tem abençoado muito, 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 muito. Até porque eu estou bem. Isso é bênção de Deus. Atravessar esse período de quarentena, que seria de mim sem vocês, sem o meu Deus e sem vocês. Aqui, acompanhando, me ajudando no meu trabalho, porque, queira ou não, acreditem ou não, vocês ajudam, sim. Então, aqui, hoje, nós estamos vindo aqui porque a minha gravidinha quer conhecer a sua nova mamãe ou o seu novo papai. E hoje é o grande dia. Pra você que esperou, pra você que teve paciência, o meu muito obrigada. Obrigada, obrigada, por você estar aqui. Eu estou torcendo por cada um de vocês, porque a sua felicidade é a minha. Vamos entrar hoje. Eu não vou fazer live, porque eu não posso fazer ainda. Também não. Não sei porquê, não simpatizo muito. Mas, um dia, eu terei que tentar, né? Então, nós vamos fazer o sorteio pelos comentários. Outros sorteios virão. Eu me animei, eu gostei muito desse sorteio. E, como eu sou criadora de conteúdo, volta e meia eu estarei separando uma peça pra presentear a quem me presenteia. É como alegria, muito grande, estampada na minha face e no meu coração. Que iremos agora começar esse sorteio. Todos vocês que fizeram um comentário estarão participando nesse momento de levar pra casa essa linda gravidinha que está aqui. Então, hoje é o grande dia. Esse mês, pra mim, foi fantástico. Mês de aniversário do meu canal. Então, vamos lá. Prestem atenção. Pra saber, hoje, quem será o dono ou a dona. Ou a doninha. Pode ser uma menininha, uma criança, né? Que estará levando essa coisa mais linda do mundo para a sua casa. Bora lá? Vamos lá, minha gente. Vamos começar o sorteio. Preste atenção. Carregando. Vamos ver quem vai levar a linda gravidinha. Quem vai ser a nova mamãe. Da nossa linda gravidinha. Começando. Verifique aí. Preste atenção. Lá vai. Lá vai. The brother. É o meu colega que eu falei pra você. Jorge Luiz. É o grande vencedor da bonequinha. Olha só. Feliz, Jorge Luiz. Parabéns pra você. Meus parabéns. O grande ganhador da gravidinha. É o Jorge Luiz. Do canal The Brother Artesonato. Gente, aproveite e visite esse canal. Vocês vão gostar muito. Ele faz vasos maravilhosos. De cimento. De vários materiais. E vocês vão amar. Adorar. Principalmente pra quem precisa de trabalho. Muito obrigado. Eu estou aqui pra agradecer a todos. Por esse sorteio. Adorei. Foi muito gratificante. E eu estou me despedindo agora. E agradecendo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.